Bom dia Itapipoca, estou aqui com o Irmão das Ferragens, olha aí ó calendário para os clientes, calendário Salmo 121, Irmão da Ferragens quem vier agora os seus freguês, venha pegar o calendário que o Irmão da Ferragens, o cara de coração generoso, está doando o calendário 2024 e venha fazer suas compras aqui quem tem preço hoje dentro da Itapoca, há 40 anos no ramo, se chama Irmão da Ferragens em frente ao Felipe Portado e ao lado da Feira da Farinha agora eu vou passar a palavra a ele, esse grande homem, um homem de muita fé um homem de Deus, que o preço bom e qualidade só quem tem é ele Muito bem, bom dia a todos os nossos clientes ouvidos que estão online ou ouvindo este vídeo aqui, chegou mil calendários, mil calendários para a gente distribuir entre os nossos clientes até acabar quem chegar aqui, ou comprando ou não, se é cliente nós estamos aqui para dar um calendário com muito carinho, com gratidão gratidão pelos que eles fazem pela gente, que eles fazem uma parceria de comprar e ajudar a gente e a gente tem o maior prazer de dar um calendário do ano de 2024 Parabéns, show, ficou lindo demais, ficou lindo, Ferragens, atacada e no varejo aceitamos cartão e pix, é com ele, irmão da Ferragens, há mais de 40 anos no comércio Itapoca esse cara aqui é conhecido, praia e certão, tem preço e qualidade e outra coisa melhor honestidade, estamos juntos, misturados e um bom dia e um feliz 22 e 2024 para os clientes, o irmão da Ferragens Itapoca, o Ceará, bom dia a todos